Ao longo desses 14 anos, avançamos muito em diversas áreas do projeto Anjos da Esperança. E uma delas foi aumentar as opções para realizar doações financeiras para Novo Tempo. Lá em 2006, no início do projeto Anjos da Esperança, nós trabalhávamos apenas com o depósito em conta. Ou seja, para a doação financeira chegar na Novo Tempo, o doador precisava ir até um banco, realizar um depósito, ligar para o atendimento do Anjos e comunicar sobre a doação realizada. Depois, avançamos para o boleto bancário, mas ainda de forma manual. Nesta época também, conseguimos ter a opção de doar através do cartão de crédito, o que nos ajudou a conquistar mais doadores para o projeto. E ao longo dos anos, nós percebemos a necessidade de reformular nosso sistema de doação para que os dados dos nossos doadores fossem armazenados de forma segura e criptografada. Foi então que implementamos o novo sistema de doação. Com isso, o atendimento ao doador ficou muito mais rápido. Os boletos começaram a ser impressos de forma automatizada. E as doações pelos cartões de crédito agora eram programadas e agendadas. Isso fez crescer o número de novos doadores e também a receita financeira da Novo Tempo, fazendo com que as doações, que no início do projeto eram únicas ou a cada três meses, agora fossem mensais. Com a entrada de novos recursos financeiros, conquistamos outras formas de doações, como a modalidade de débito automático em conta nos cinco principais bancos do Brasil. Novas contas para depósito também foram abertas e outras bandeiras de cartão de crédito foram acrescentadas nas opções de doação para o projeto Anjos da Esperança. E no ano de 2019, inovamos mais uma vez, trazendo agora as opções de doações financeiras através dos aplicativos de cobrança via internet, como o PayPal e o PicPay, onde as doações podem ser realizadas através dos créditos bônus, ou seja, o doador paga suas contas mensais e acumula créditos nos aplicativos. E estes créditos podem ser revertidos para doações financeiras para o projeto Anjos da Esperança. Você pode ver que crescemos bastante em 14 anos, pois constantemente estamos buscando oferecer aos nossos doadores a melhor assistência possível. E se você quiser fazer parte do projeto Anjos da Esperança, não deixe para depois. Liga agora 0 operadora 12 21 27 30 30 ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 981 76 66 30. Temos diversas formas de doação que com certeza uma irá te atender. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto